Hoje eu estou muito, muito, muito feliz, estou me sentindo a pessoa mais abençoada do mundo pela oportunidade que eu tive de poder estar aqui e apresentar a minha primeira colaboração em uma coleção de moda praia, porque eu já trabalhei como modelo há 10 anos e a maioria dos trabalhos que eu fiz foram sempre para catálogos de marca de biquíni e para mim fez muito sentido começar o meu primeiro design nessa área de moda praia para fazer essa coleção Polaroid, que é preto e branco e que reflete muito a necessidade dos modelos, de sempre ter um biquíni básico para levar ao cast criei uma coleção que era toda reversível, onde a pessoa pode ter duas peças em uma peça só eu estou muito feliz pelo trabalho que a New York Fashion Trade faz porque se não fosse por eles eu nunca teria tido acesso à marca com que eu fiz a colaboração então eu sinto que eles fazem um trabalho muito legal de ser uma ponte entre o mercado brasileiro e o americano eles têm um trabalho muito interessante, onde eles sabem te posicionar no mercado americano o 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 mercado americano Obrigado.